Continuando o making of da vinheta dos 10 truques que eu nunca uso, vamos demonstrar agora o flex, que é um atributo muito usado para exagerar o movimento de modelos. O Sininho explica o que é isso para vocês. Continuando da onde a gente parou, eu vou mostrar para vocês agora o flex. Vejam, eu clicando nesse objeto aqui, eu percebo que ele tem um giro. Eu vou aplicar esse mesmo giro. Neste meu outro objeto aqui, ok? De 10 a 20, vamos lá. Muito bem, então, ambos os objetos se levantam. Mas perceba que este carrinho aqui, graças ao atributo do flex, ele se levanta como se fosse um papel, ok? Com uma determinada flexibilidade. Como é que eu consigo isso? Bom, basicamente, é só aplicar o flex na minha plaquinha aqui, ok? Vejam, as configurações aqui, nem foram mexidas, na verdade, mas você pode fazer um teste, por exemplo, tornando o objeto bastante macio, ok? Bastante gelatinoso. O flex, no caso, ele é utilizado em todos os elementos integrantes do carrinho, ok? Para que o conjunto de deformações aqui fique com as mesmas deformações, ok? O flex é realmente um elemento muito útil, quando você precisa que o objeto sofra distorções e certos exageros, ok? Vejam, mais uma vez, eu insisto, dando um f4 aqui, que eu preciso de uma malha bastante apurada para que meu objeto não acabe com problemas nos vértices dos polígonos do que ele é feito, ok? Muito bem, o flex é isso aí. Vamos pro próximo. Esse treinamento é indicado para coisas exageradas e fofinhas? Já viu, né? Procure uma debaixo dos lençóis. Se você não achar, flexione a sua mesmo.